A polícia de São Paulo indicia em inquérito a modelo que acusou o Neymar de estupro. Nájila Trindade vai responder por fraude processual, denunciação caluniosa e extorsão de dinheiro. A polícia federal descobre esquema criminoso que trouxe mais de 30 milhões de dólares ilegalmente ao Brasil. Casos de homicídio diminuem no país, mas o número de pessoas mortas pela polícia bate recorde. O Fórum Brasileiro de Segurança também aponta a ocorrência de 180 casos de estupro por dia no Brasil. E mais da metade das vítimas tem menos de 14 anos. Se eu não fizesse isso que ele queria, ele ia me matar, matar minha mãe. Autoridades reagem à declaração de Carlos Bolsonaro em rede social. Pelo Twitter, ele disse que a transformação que o Brasil quer não será rápida por vias democráticas. É uma declaração que não cabe num país democrático. Filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão é preso na Operação Lava Jato por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Nos Estados Unidos, Donald Trump demite o Conselheiro Nacional de Segurança. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um cabeleireiro atirou e matou a mulher com um tiro no peito na zona leste de São Paulo. Segundo a família, ela entrou na frente do filho de 11 anos para proteger. Os casos de feminicídio cresceram 4% em 2018, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, o país registrou uma média de três casos por dia. A justiça fez alguma coisa. O Brasil bateu recorde de casos de estupro no ano passado. Crianças e adolescentes são as principais vítimas desse crime, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra também que o número de homicídios caiu, só que o número de mortes provocadas por policiais aumentou. Depois de a justiça arquivar as denúncias de estupro contra Neymar, a polícia anunciou hoje que indiciou a denunciante, Nájila Trindade, por três crimes. A polícia de São Paulo prendeu uma quadrilha que aplicava golpes em pessoas que vendem produtos pela internet. Os estelionatários enviavam e-mails falsos às vítimas com a confirmação do pagamento para poderem receber a mercadoria. O Mercado Livre informou que para garantir uma negociação segura, os clientes devem verificar o status da venda no próprio site ou no aplicativo da empresa. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Orientação sexual. O pintor que estava internado e tinha desaparecido de um hospital público de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi encontrado morto no necrotério do hospital. Foram dias de aflição e angústia sem nenhuma resposta. Márcio Lobão, filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão, foi preso hoje no Rio de Janeiro, em mais uma fase da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. A Odebrecht, o Grupo Estre e a Transpetro informaram que estão colaborando com as investigações. A defesa do ex-ministro Edson Lobão não respondeu ao nosso contato. O porta-voz do Palácio do Planalto confirmou hoje que Jair Bolsonaro irá reassumir a presidência da República na quinta-feira, mas ficará internado em recuperação e sem previsão de alta. Bolsonaro apresenta a melhora contínua e hoje tomou o primeiro banho de chuveiro, depois da cirurgia, para a correção de uma hérnia. Torno ao Brasília. Autoridades reagiram hoje à declaração de Carlos Bolsonaro, feita pelo Twitter. O filho do presidente da República pôs em dúvida a aprovação de reformas pelos processos democráticos. Em instantes, justiça manda apurar denúncias de agressão em presídio do Pará, que está sob intervenção federal. Bandidos usam o site falso da Caixa Econômica Federal para aplicar golpes há poucos dias no início dos saques do ponto de garantia. Em menos de dois meses, o cargo de primeiro-ministro britânico Boris Johnson saiu derrotado em todas as votações do parlamento, suspensos por cinco semanas a partir de hoje. E o Brexit continua sem solução. E a incerteza lá no Reino Unido é cada vez maior. A Justiça Federal, em Belém, determinou que seja feita uma vistoria para apurar denúncias de agressões a presos em um complexo penitenciário do Pará, que está sob intervenção da Força Penitenciária Nacional. Informou que vai investigar. E veja a seguir, tempo de deslocamento dos moradores de São Paulo diminui quase 20 minutos. Como funcionava o esquema que trouxe mais de 30 milhões de dólares ilegalmente para o Brasil? Você vai ver já, já. Começam na sexta-feira os saques de até 500 reais das contas ativas e também inativas do Fundo de Garantia. É, mas o Procon alerta para um golpe que usa uma página falsa da Caixa Econômica Federal para roubar dados dos usuários. A Polícia Federal investiga grupos criminosos que traziam dólares ilegalmente para o Brasil. Esse dinheiro entrava no país pelo Rio Grande do Sul em carros ou ônibus de turismo com destino a São Paulo. O secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, apresentou hoje as alíquotas que poderão ser adotadas pelo governo federal caso, na reforma tributária, seja aprovado um novo imposto sobre movimentações financeiras. Com o nome provável de contribuição previdenciária, a alíquota inicial para cada saque, cada depósito em dinheiro, deverá ficar em 0,4%. E cada operação de débito e de crédito em 0,2%. A contribuição vem sendo defendida como uma forma de desonerar a folha de pagamento. Questionado sobre as alíquotas, o Ministério da Economia informou que, em momento oportuno, irá se pronunciar sobre o assunto. O presidente americano demitiu hoje o seu Conselheiro Nacional de Segurança. John Bolton foi o terceiro conselheiro a ocupar esse cargo no mandato do presidente Donald Trump. 8h30 da manhã, nesta prestrategia. Foi lançado em São Paulo o segundo livro escrito pelo ex-presidente do grupo Silvio Santos, Luiz Sandoval. 10 regras de ouro que a experiência me ensinou. O tempo de deslocamento dos moradores de São Paulo diminuiu. 18 minutos por dia em 2019, isso na comparação com o ano passado. Pois é, mas mesmo assim o paulistano ainda fica 2 horas 25 minutos por dia no trânsito. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.